A defesa faz tomar o campo. Continua. E bateu! Vem com mais o olho nessa ataque. Tem que aproveitar a chance. Salva o ataque! Vamos ficar de olho nesse ataque. Primeira Carrasco. Vai inventar ataque perigoso. Bateu pro barco. Vai inventar o seu tamanho. Vem com mais o tamanho do outro lado. Vem com mais. Vem com mais. Vem com mais. Vem com mais. Vem com mais.